e fala pessoal sejam bem-vindos a mais uma aula essa aula aqui hoje vai ser bem interessante que nós vamos criar o nosso nosso agente propriamente dito aqui como eu havia falado da clínica e vai ser um atendente virtual básico porém se vocês utilizarem todas as técnicas estratégias tudo que for feito aqui utilizando para outro tipo de agente também funciona deixa eu explicar uma coisa bem importante com essa plataforma da ela falou como ela trabalha com inteligência artificial machine learning que é a linguagem natural ela trabalha com linguagem natural então nós podemos utilizar o a plataforma de duas formas nós podemos fazer o chatbot como nós criamos como autoresponder w a que é a primeira mensagem aquela mensagem que vem em seguida o menu para as pessoas digitarem 123 digital número referente ao item que ela quer do menu e nós também podemos criar aqui a conversação natural que no aplicativo não tem a possibilidade até tem mas num fica completo e como seria essa linguagem na essa conversação natural um whatsapp normal a pessoa vai entrar em contato um exemplo olá e o teu risco o teu o teu o teu agente ele vai responder como se fosse natural como se fosse uma pessoa lhe respondendo uma conversa natural como um dialogue flow nós conseguimos fazer uma conversa com fluidez a pessoa começa consegue conversar com o teu agente e o agente responder praticamente tudo para pessoa sem que tenha um menu sem que tenha itens para a pessoa selecionar um exemplo a gente vai criar um chatbot aqui com o menu mas vamos supor que nós fôssemos criar sem menu a pessoa é digitar um oi olá bom dia o agente respondeu lá bom dia é o que deseja da nossa clínica olá bom dia somos da clínica tal qual o seu desejo a pessoa ia dizer quero marcar o exame aí o agente eu automaticamente de acordo com as configurações das frases que a gente ia criar aqui de treinamento o agente responder de acordo você gostaria de marcar exame para qual especialidade aí a gente a configurar a resposta de acordo com a pergunta da pessoa até a finalização do da conversação dá para fazer assim também mas nós vamos criar com o jeito que a gente queria não responde o menu aquele mesmo padrãozinho mas vocês vão entender a aula pode ficar um pouco longa mas vamos fazer do início ao fim vamos primeiro aqui com o nosso agente já criado nossa plataforma que nosso console aberto aqui nossos dois intents que já vem como padrão aquela primeira mensagem olá bom dia segue o menu bom dia boa tarde vamos trabalhar com isso agora vou falar de novo esse olá e esse oi eles vão ser salteados uma hora ele vai responder olá e a outra oi nunca as duas ao mesmo tempo então vamos tirar essa aqui de baixo deixar só com o olá olá somos para que ele não pule de para o segundo para a segunda resposta aqui você clica em shift e aperta o enter para ele pular a linha sem que ele pule eu vou apertar o enter ó tá vendo ele pulou para o dois para que ele não aconteça isso você aperta o shift e dá um e clica no enter vamos lá olá somos da clínica saúde legal então aqui tá tudo ok nós vamos clicar em save essa lateral direita aqui não lembro se eu havia falado mas é para você treinar para você treinar o teu agente como se fosse a conversação aqui então vamos fazer um treino aqui oi olá somos da clínica saúde legal segue abaixo do menu aqui pessoal esse ele está assim desconfigurado mas no whatsapp ele vai funcionar bem legal vamos fazer o seguinte vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos já inserir o menu vou dar dois enter e vou botar aqui vou inserir aqui os itens vamos fazer o teste olá respondeu legal vamos fazer um outro teste aqui bom dia também funcionou ele responde tanto maiúsculo quanto minúsculo ele não é case sensitive vamos lá tudo ok aqui vamos clicar em intense vamos aqui para o nosso o fallback todo mundo já sabe quando a pessoa digita algo que o agente não identificou ele responde com uma mensagem de não identifiquei me desculpe de jeito novamente então nós já criamos aqui o menu a vão lembrar que para quando você for criar uma um agente criar e estrutura em todinho ou naquele site que eu passei do mapa mesmo para você criar os mapas ou você fazendo um papel ou no word e nunca e você pode até copiar e colar aqui já direto fica bem estruturado e vai o risco de correr erro vai ser bem menor tá então vamos lá vamos criar agora vamos criar os itens no menu nós temos o vamos identificar aqui o primeiro item no menu é o item 1 quem somos a pessoa vai digitar um e ele vai em quem somos nós já estamos aqui com a nossa frase principal de saudação junto ao a entrega do menu os itens 1 2 3 4 de acordo com o que você for criar aí vamos fazer o seguinte aqui como eu havia falado nas aulas anteriores nós temos a opção de dia de adicionar um follow up esse follow up usando ele na versão customizado nós podemos criar submenus correto que seriam atrelados ao menu principal se você tivesse criado aqui um ao invés de inserir o menu aqui você inserir ele criar um entente separado escrito menu de nome menu e adicionaria aqui nós usamos o a mensagem de 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 bem-vindo então também funciona então nós vamos utilizar aqui a gente vai clicar em aderir follow up custom e ele vai criar um entente essa entente aqui ela é subentente dessa aqui essa aqui é como se fosse a entente pai e essa aqui a filha ou seja ela está dentro dessa aqui nós vamos clicar nela vamos dar o nome dela para quem somos quem ponto somos na frase de treinamento nós vamos adicionar cliquei aqui em frase de treinamento vamos adicionar o número 1 quem somos e podemos adicionar também quem somos a palavra para que a pessoa se ela digitar também quem somos e lá ser respondida agora em resposta nós vamos adicionar claro quem somos salva vamos fazer o teste bom dia olá o o salão da clínica saúde legal que segue abaixo o meu novo clicar em quem somos para que a pessoa volte para o menu principal se ela quiser ou é para aquela volta para o meu principal eu vou adicionar aqui o outro menu caso ela clique no número que eu quero que retorne eu vou utilizar o zero ou porque ela escreva retornar o menu para que ela possa utilizar ou utilizar utilizar uma das opções funciona Então aqui já funcionou, vamos clicar em Intent Então recapitulando, nós criamos aqui a mensagem de bem-vindo Entregando a primeira mensagem E o menu referente com os itens E aqui eu criei um sub-intent De nome Quem Somos Agora vamos criar mais um sub-intent Clica no principal ali, no welcome, para criar outro Vamos criar agora um follow-up Custom Ele abriu aqui, nós clicamos nele E vamos renomear aqui para funcionamento Em frases de treinamento nós vamos utilizar o número 2 Que é referente ao menu lá, onde nós criamos E utilizar a palavra também funcionamento Caso a pessoa digite funcionamento Vou tirar aqui essa entidade Resposta, como resposta, funcionamento Vamos salvar e vamos fazer o teste Oi, primeira mensagem Vamos digitar o número 3 Vamos digitar o número 2 Funcionamos todos os dias De 6 às 20 horas, inclusive feriado Então, mais uma intenção pronta Mais um item do menu Vamos olhar aqui Esse aqui é onde eu entrego o menu principal E aqui nós temos Quem Somos e funcionamento Vamos analisar lá qual é o próximo Nós temos, tá, eu troquei aqui Como chegar e funcionamento Mas não altera Vamos trocar aqui, ó Para funcionamento E por isso que é bom estruturar Como chegar Então nós vamos fazer agora A intenção, como chegar Segue o mesmo padrão Agora nós vamos criar aqui Mais um sub-intente Que vai ser o como chegar Vamos adicionar follow-up Houston, funcionamento Quem Somos Default aqui, vamos renomear Para como chegar Save Frase de treinamento Número 3 Que vocês já estão vendo Porque eu havia criado errado Eu joguei, eu criei do lado de fora Mas eu quero criar ele como sub-intente Como chegar Podemos adicionar também Onde fica Que eu vou tirar aqui Frase de resposta Claro Vamos salvar Vamos vir aqui fazer um teste Oi Item 3 Do menu Tudo bonitinho Vamos vir aqui então Recapitulando mais uma vez Nós temos aqui o menu principal Aqui a mensagem de bem-vindos Com o menu Com os itens E aqui Os menus Os itens Que as pessoas irão digitar Para chegar até esses menus Até os itens do menu Agora vamos criar O nosso último intente Aqui Você vai clicar aqui de novo Adicionar follow-up Custom E nós vamos renomeá-lo Para sair Mensagem Vai ser o número 4 O pessoal pode digitar também Sair É só clicar Enter Para ele pular Para a próxima opção De digitar Ok Save Vou vir aqui fazer mais uma frasezinha de treinamento Vou digitar 4 Para sair Eu não quero mais Vou digitar o número 4 Que eu não quero mais Obrigado Eu vou te sempre Caso a saúde piore Então Nosso menu está pronto Nosso agente está pronto Bem simples Não tem dificuldade E eu vou explicar a vocês agora Algo bem interessante Agora pessoal Nós vamos criar Vou clicar aqui Para vocês entenderem Vocês lembram que em todos os itens A gente adiciona o número 0 Para retornar o menu principal Então nós temos que fazer o seguinte Copiar os itens no menu Para que a pessoa volte ao menu principal Ela vai digitar 0 Ou menu As duas opções Ela volta para o menu principal Bem simples Vai ser necessário Que a gente entre em cada item Sair Como chegar Quem somos Funcionamento Eu vou colocar só em funcionamento Mas vocês Vão fazer isso em todos eles Eu vou adicionar em funcionamento Mas nós devemos adicionar em todos A seguinte frase é Digite 0 Para retornar ao menu Quando a pessoa digitar 0 Ela vai retornar ao menu principal E vai ficar nesse 5 Vamos fazer o teste aqui Oi Ele já respondeu aqui Eu vou digitar no 1 Ele já respondeu aqui também Aqui a frase viria aqui embaixo Porque nós temos que adicionar isso aqui Em todas as frases Todos os itens do menu Então eu vou digitar 0 Para ver se ele vai retornar ao menu Então retornou ao menu Menu Quem somos Aqui seria interessante Adicionar emojis Para ficar bem legal Mas fica de acordo com a tua vontade Mas fica bem legalzinho o menu Os itens com o emoji Muito obrigado por assistir E aí